Olá, entusiastas da velocidade! Antes de mergulharmos nesta emocionante revelação sobre o filme baseado em Gran Turismo, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição abaixo e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos embarcar nessa jornada cheia de adrenalina juntos! Curiosidades sobre o filme Gran Turismo Longa jornada O desenvolvimento de um filme baseado em Gran Turismo começou em 2013, com Michael de Luca e Dana Brunetti, com o roteiro de Alex TSE. Em 2015, Joseph Kosinski foi contratado para dirigir o filme, e John e Eric Weber escreveriam um novo roteiro. Em 2018, a versão de Kosinski não estava mais sendo trabalhada. Em maio de 2022, uma nova tentativa de adaptar Gran Turismo começou a ser desenvolvida, com Blonka na direção. O elenco principal foi confirmado em setembro, enquanto outras adições ao elenco foram anunciadas em novembro. As filmagens começaram na Hungria no mesmo mês e terminaram em dezembro. História real Gran Turismo conta a história de Jean-Marc Demorog, um garoto britânico que era até então apenas um grande expert no jogo até que se tornou um corredor profissional apenas com a experiência no game. Ele entrou na GTA Academy, que testou os jogadores para as pistas reais, venceu 90 mil competidores e se tornou um piloto da Nissan, competindo em campeonatos ao redor do mundo e passando por pistas desafiadoras como uma corrida de 24 horas em Dubai e na Lemans. Tudo isso aconteceu entre 2011 e 2013 e a história toda é contada no filme com Archimadev no papel de janeiro. A vida real já deu o roteiro pronto para esse filme. Dublé Jean-Marc Demorog, além de ter sua história de vida como tema do filme, ele também teve a chance de ser dublé nas cenas de pilotagem no lugar do ator que o interpretou. Rock Top Gun O roteirista Zach Bailin revelou que Rock, um lutador, 1976, e Top Gun, ases indomáveis, 1986, foram suas inspirações para o filme. Filme de esporte? Em entrevista recente, David Arbor comentou que o filme de Gran Turismo não é para ser tratado como uma adaptação de games, mas sim como um longa de esportes. Segundo ele, a ideia de se basear em uma história verdadeira transforma a perspectiva do espectador para algo diferente. E aí, o que achou das curiosidades sobre o filme de Gran Turismo? Se você quer continuar por dentro de todas as informações emocionantes sobre o mundo das corridas no cinema, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Sua inscrição significa muito para nós e nos ajuda a trazer conteúdo cada vez mais incrível. Até a próxima curva!